Música Posso querer tudo? Você pode Ah gente, pode? Pode Pois é gente, nós podemos querer tudo aqui gente Coleção, lançamento aí Primavera e Verão 2015 Aqui na B201 E ao meu lado, esses amigos queridos aqui Personal Styling, gente A gente chega na B, eles nos atendem super bem E estão sempre aí montando meu look no Divas Vamos falar um pouquinho aí Dessa moda linda, colorida Pra enriquecer mais ainda a estação Primavera e Verão? Vamos sim A gente tá com a tendência muito legal de Saia de comprimento midi Que dessa vez veio pra estourar Com estampas, muito legal Floral Com cores mais pastéis Tons mais doces Como o azul O rosa, mais clarinho Muita coisa bacana Pra fazer a diferença mesmo? Com certeza Fazer totalmente a diferença Gente, essa saia eu adorei Já usei muito e agora voltou, né? Muito elegante Eu acho que afina mais a silhueta, né? Com certeza A mulher fica mais elegante Fica mais aposturada Você vai usar com a blusa muito bacana Também, igual você tá usando com a blusa Com estampa Com estampa, cores bem legais e tudo E a sua sandália que é um espetáculo Sandália Dorei, gente Muito Espadrilho, muito bacana Veio muito forte agora Estampa, cor Vai usar muito também Cores metalizadas Como dourado, prato Veio forte também pra nós Rafa, no inverno nós usamos muito cropped, né? Franja Essa moda continua no verão? Continua, sim Só que com cores diferentes Novas roupagens, né? A franja vem com tudo Não só na roupa Mas em sapatos também Sandálias E a franja vem em gladiadora Sandália e tudo, né? E pra falar mais um pouquinho Do que tá chegando E já está, né? Tá chegando Já está É a saia midi, né? Que é a cintura um pouco mais marcada Alta Que é referência de moda dos anos 50 Que vem assim com tecido leve Mais fluido Com estampa também floral Bastante floral Estampa de fruta Que tá aí Pra encantar E vestir as mulheres maravilhosamente bem Igual você tá aqui hoje Com a saia midi azul E uma estampa ali em cima Que é pra contrabalancear Que tá legal Eu adorei, gente Eu adorei o look Sabe a comentar também dos tênis Agora estão vindo Gente, olha que interessante Bom porque aí A gente que vai passear em shopping Fazer, compra um tênis no pé É bom demais Então, o tênis deixou de ser Uma coisa assim mais Despojada Pra acrescentar no look da mulher Ficar mais chique assim Com o slip-on Que é um tênis estilo skatista Que não tem amarração, né? Que aí dá pra ela colocar Com a calça de apalhataria Mais dobradinha Com uma blusa mais chique Pra poder sair à noite Com passeio à tarde E assim, não só esse tênis Como esses tênis Como se fosse de caminhada mesmo Que vai chegar pra gente ainda Na nossa segunda etapa do verão Que vai vir com tudo também Pra usar à noite Que vai vir com muito metalizado Esses tênis Uma coisa assim mais chique Gente, bom e fala um pouquinho Sobre as marcas Então, a gente trabalhando Com muita marca legal Interessante A Colt Que vem pra estourar Com a Gisele arrasando Na campanha Super interessante Tem a dress shoe Que já segue a linha Mais praiana Uma linha mais descontraída Estampas e tudo Muito interessante também A DTA Que é uma roupa Um pouco mais clássica Mulher mais séria Mas muito elegante Muito moderna Ao mesmo tempo A Lança Perfume Que a gente trabalha Que é uma roupa mais assim Ousada Muita estampa Muita pedraria De muito bom gosto Muito legal Os calçados Que a gente trabalha Chutes Luísa Barcel Luísa da Lua Arezzo Loucos de Santos Jorge Bicho É assim São muitas opções Para todos os estilos E ficar super satisfeita E a gente não pode esquecer Também dos homens A gente está com A linha muito bonita A gente está Com a Lacoste Live Que está super interessante Muito bacana as roupas Veste bem Cores Moderna Tem a Aramis Que é a camisaria Individual também Que o homem Fica impecável Muito bem vestido Gente Quer ficar assim Por dentro da moda Então vem aqui Na B201 E pode procurar Esses dois Porque eles entendem Bem mesmo E vão fazer o possível Para te agradar E achar o que cai bem Em você Então para encerrar Nossa entrevista Vamos terminar Com essa frase O que vocês acham? Acho super interessante É isso aí gente Então 1, 2, 3 Moda é na B201 O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham?